Ai ai, esse bichinho não vai pra frente mesmo desse jeito Da hora Vai embora, hein Tira ai, tira ai Não, eu to filmando Você tem ideia, vai mandar no meu daí Aham, fala ai que vai ficar no vídeo Não vai daí, não vai, eu vou parar aqui Beleza Aham